Existem campanhas que estão sendo feitas para incentivar as pessoas a trocarem os veículos por modelos, digamos, menos poluentes. É a chamada frota verde. Mas como isso vai acontecer? Tem reportagem e você acompanha no JR23. Nas cidades e estradas brasileiras, hoje cerca de 26 milhões de veículos leves têm mais de 10 anos. E quase um milhão de caminhões têm mais de 30 anos de uso. São carros, ônibus e motos que representam mais riscos, consomem mais combustíveis e emitem mais gases poluentes, o que prejudica até quem não tem carro. Por isso, o governo quer incentivar a troca desses veículos com o programa Renovar Frota Mais Verde. É fomentar, buscar recursos internacionais para a gente conseguir fazer com que as pessoas que têm veículos com mais de 15, 20, 30 anos possam trocar esse veículo. É uma iniciativa muito positiva, não só contribuir para o meio ambiente, mas também um fator econômico, dando suporte para que as organizações façam a sua parte. O programa também vai combater o descarte incorreto de motores, veículos, peças, óleos lubrificantes e baterias, além de incentivar a reciclagem e a recuperação de sucata. Segundo o governo, Renovar Frota Mais Verde vai captar recursos internacionais para fortalecer o financiamento do setor privado. Nós devemos ir para essa conferência do clima, levando essa proposta para buscar financiamento, para acelerar a renovação de frota no Brasil e mostrar ao mundo que a gente pode mais, pode utilizar melhor recursos de financiamento do clima, não só falando de veículos 100% elétrico, veículos a hidrogênio, mas sim renovando frota ao redor do mundo.